Música No laboratório, as farmacêuticas manipulam cremes, loções, xaropes, cápsulas e florais. Um produto feito à base de plantas. É cada vez maior o número de encomendas que a farmácia de manipulação recebe para este tipo de tratamento. O crescimento por terapias alternativas tem aumentado bastante. E os florais estão nessa terapia alternativa. Então as pessoas querem produtos menos agressivos, personalizados e que atendam às necessidades dela naquele momento. A farmácia na Zona Sul de São Paulo manipula medicamentos alopáticos, homeopáticos, além dos fitoterápicos. Produtos naturais que nos últimos anos se tornaram mais acessíveis ao bolso. A primeira vantagem é a entrega grátis. O nosso motoboy entrega para toda a grande São Paulo e região da ABC. E também a parceria com os nossos fornecedores de matéria-prima. Então a gente consegue um desconto especial com o fornecedor e repassa isso para o nosso cliente. Tendo o melhor preço no custo da Fórmula. A grande vantagem da manipulação é agregar vários ingredientes num único medicamento, adaptando a dose para cada perfil de pessoa. Levando em conta idade, peso, histórico de saúde. O que torna o tratamento 100% personalizado. Na área dos dermocosméticos, as farmacêuticas podem recomendar produtos para tratar, por exemplo, de melasmas, olheiras, excesso de oleosidade. As pessoas, elas vêm às vezes com uma queixa de melhorar o aspecto da pele, melhorar cabelo, né? E com falta de hidratação, com algumas manchas, né? Então as pessoas vêm muito na farmácia procurar para usar um protetor solar com a cor já. Então a gente consegue juntar alguns ativos que facilitam o dia a dia da pessoa. Ela não tem que utilizar tantos cosméticos de manhã. Então ela vai usar um hidratante já com a base, com o fator de proteção solar e já com a cor da pele. Isso aí a gente faz de acordo com o perfil do cliente que veio procurar a gente, né? Então se é uma pessoa mais negra, então de acordo com a cor da pele dela. Se é uma pessoa mais idosa, então a gente já vê se a pele está muito ressecada. Então a gente coloca um hidratante a mais para que a pele fique mais jovial. Trabalhar num segmento que ajuda as pessoas a cuidar da saúde, beleza e bem-estar tem sua recompensa, que para a ADA é a melhor parte do negócio. É, então o lindo da manipulação é isso, que a gente faz um produto personalizado. Então a pessoa vem, fala qual é a dificuldade e o problema que ela está passando e de acordo com a necessidade do cliente, do nosso paciente, é feita a fórmula. E quando ele vem falando do resultado positivo, falando que conseguiu emagrecer o que precisava ou que aquela dor crônica diminuiu e que já sente alívio na dor e continuando o tratamento, a dor vai acabar, que o cabelo voltou a crescer, a pele, a unha, problema de micose. E isso é a coisa mais importante para a farmaclínica, é ver a resposta positiva do tratamento do nosso cliente. Os florais também, né, tem muito resultado positivo, porque é um tratamento simples, que a pessoa não precisa passar por longos tratamentos psicológicos, com médicos, é um auxiliar também, né, o tratamento através de floral. E quando a pessoa vem com resultado positivo, a gente fica muito feliz, satisfeito, né. E quando a pessoa vem com resultado positivo, a gente fica muito feliz, e quando a pessoa vem com resultado positivo, a gente fica muito feliz,